Olá, eu sou Fabiana Itaci, sou psicóloga, atualmente componho a gestão do Conselho Federal de Psicologia e faço parte da Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social. Hoje a gente gostaria de falar com você, psicóloga e psicólogo, trabalhador e trabalhadora do Sistema Único de Assistência Social. Compõe a Conferência Nacional, o conjunto das conferências, dos processos conferenciais, a discussão a partir de alguns eixos. No eixo 1, a proposta para o debate é sobre a equidade, como um princípio organizador da gestão da proteção social não contributiva. Nós sabemos que a defesa da igualdade, a defesa da liberdade, a defesa da integridade do ser humano está lá no nosso Código de Ética. É um princípio fundamental, norteador do nosso trabalho em qualquer campo. Mas quando falamos da assistência social, que lida diariamente com pessoas, com grupos, com famílias, em situação de desproteção social, este princípio ganha uma importância, uma relevância ainda maior. E é no bojo deste princípio que cabe a reflexão sobre a equidade, como princípio norteador da gestão dos SUAS, como um sistema que operacionaliza a proteção social não contributiva, e a afirmação da proteção social não contributiva como um direito, como um legado, que nós temos que defender, independente do governo. É um patrimônio da nossa população, construído por nós. Nesse sentido, também é um patrimônio nosso. Afirmarmos a equidade como um princípio norteador da gestão do sistema único de assistência social, a partir do nosso trabalho, que também é um princípio norteador do nosso trabalho, nos coloca a tarefa de refletirmos sobre o contexto social, político e econômico em que vivem as famílias e os sujeitos que nós atendemos, nos CRAS, nos CREAS, no conjunto de programas, serviços que compõem a assistência social. Sem olharmos para este cenário, que é algo que compõe, como eu disse, a nossa formação sócio-histórica, o nosso trabalho fica prejudicado e a afirmação desse princípio também, por consequência, fica prejudicada. A partir daí, a gente entende que se dá a contribuição da psicologia no campo das políticas públicas e, em especial, no campo da assistência social. São apenas o que a gente traz nesse momento, pequenas provocações, pequenas contribuições com a intenção de provocar você, psicóloga e psicólogo, que está na assistência social, acompanhar os processos conferenciais. Se você é delegado, se você é delegada, a pautar em unidade com os usuários e com as usuárias e com outras categorias profissionais, os grandes desafios colocados hoje para nós que estamos na assistência social. Vai exigir de nós a intensificação da nossa reflexão e também a intensificação da nossa ação. Convido vocês a postarem nas suas redes algo de como está sendo, como foi a conferência no seu município, como será a do Estado, e, se você estiver na nacional, como que você está participando desse processo com a hashtag Suas por Direitos e Psicologia no Suas. Suas por Direitos e Psicologia no Suas